As 15 coisas que essa noite nós queremos desistir para ser feliz, eu digo e você repete, eu quero desistir de estar sempre certo Eu quero desistir da minha necessidade de controlar tudo Eu quero desistir de culpar os outros Eu quero desistir de ouvir a minha voz interior negativa Quero desistir das minhas crenças limitantes Eu preciso desistir de reclamar Eu quero desistir da necessidade de criticar os outros Eu quero desistir da necessidade de impressionar o outro Eu quero desistir da resistência à mudança Eu quero desistir de ficar etiquetando os outros Eu preciso desistir dos meus medos Preciso desistir da desculpa Ajuda a desistir Senhor do meu passado Quero desistir do meu apego E de viver para satisfazer os outros Se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas velhas passaram Eis que se faz tudo Desista dessas 15 coisas Que você deveria abandonar Para ser mais feliz Finalizo com uma dinâmica Que eu não vou fazê-la Vou contá-la Que eu fiz no retiro em Itaúna Eram mais ou menos 120 pessoas Ah, padre, você vai contar? Um dia eu só podia fazer Pode ser que você se esquece Depois eu faço Cada um pegou um balão E eu pedi para cada pessoa Escrever o seu nome no balão A pessoa escreveu o nome dela no balão Cada um pegou aquele balão E jogou dentro de uma sala Uma sala média Com 120 balões Aí eu disse assim Vocês têm 3 minutos Para achar o seu balão Quem for os 10 primeiros A me trazer o seu balão E me provar que é o seu Com o seu nome Vai ganhar um desses 10 prêmios Vou deixar a imaginação com você Contei até 3 E abri a porta O que é que virou? Uma bagunça Uma baderna Ah, ah E um empurro de conta Empurro de lá Ah, eu olhando Mas a gente não vai achar balão Nessa bagunça Como você acha um balão No meio de 120? É uma agulha Num palheiro? Falei, para! Esse parado Cada um pega um balão Que está perto de você Agora você vai entregar Este balão Para o seu dono É só você ler o nome Virou uma paz Cada um entregou o seu balão Abraçou Sentou E resolveu Isso está acontecendo Em sua vida Todos estão Desesperadamente Procurando a felicidade Ao redor Sem saber Onde ela está Nossa felicidade Está na felicidade Das outras pessoas Deles A sua felicidade E alguém vai te dar A sua felicidade Ninguém está no mundo Para concorrer com o outro Nós estamos no mundo Para Colaborar com o outro E tornar a vida do outro Um pouco melhor E quando você estiver procurando Só aquilo que é seu Você não vai encontrar Mas na hora que você começar A encontrar aquilo que é dos outros Deus te dará E te dará Muitas vezes mais Faça isso na sua vida E seja feliz Ajude As outras pessoas A desistirem Daquilo Que as faz sofrer E quando a sua vida Ficar pesada Quando a sua mochila Pesar E quando você pensar Em desistir Escuta lá no seu coração Essa frase Não é o caminho Que está difícil É a sua mochila Que está cheia demais Não confunda Prioridade Com necessidade Nem tudo aquilo Que é importante É necessário Nem tudo aquilo Que é necessário É prioritário Viva Das suas prioridades E o restante Vai chegando no lugar Amém? Feche os seus olhos Um instante Deus eterno e todo poderoso Muito obrigado Por esta pregação Onde nós Queremos abrir A nossa alma Abrir a nossa mochila Interior E abandonar Tantas coisas Que nos fazem Felizes Eu quero ser feliz Eu quero ser uma nova criatura Eu quero ser uma nova pessoa Ajuda-me Jesus A estar contigo E a abandonar As coisas velhas Coisas antigas Muitas coisas Na vida Eu não posso Desistir Eu preciso Persistir Mas aquelas Coisas Que me fazem Triste Eu não posso Insistir Nisso Eu tenho que Desistir E a abandonar Todas as coisas Que me fazem Mal Ajuda-me Senhor A abandonar Essas Quinze coisas E com certeza Tantas outras Que tornam A minha vida Pesada Cansada Triste Lenta Depressiva Cura-nos Senhor Jesus E ajuda-nos A ser Verdadeiramente Uma nova criatura Quem está com Cristo É Uma nova criatura E eu quero Desistir Eu quero Abandonar Tudo aquilo Que me prende Tudo aquilo Que me faz Colocar máscaras A viver De aparência As desculpas As mentiras As etiquetas Ao julgamento A crítica A crítica A crítica A crítica Ensina-me Senhor Ajuda-me Senhor Ilumina-me Senhor Que eu não seja Como aquelas Pessoas Da dinâmica Empurrando Gritando Procurando Apenas aquilo Que é meu Esquecendo Que aquele irmão Que está do meu lado Procura a mesma coisa Que eu descubra Dentro de mim Que a minha felicidade Começa Com a felicidade Do outro Quem deseja Ser feliz Precisa fazer Os outros Se sentirem Felizes Muito obrigado Jesus Porque através Desta pregação O Senhor Nos mostrou Quinze coisas Que nós devemos Abandonar Para sermos Verdadeiramente Felizes E nós queremos Ser felizes Que o Senhor Nos conduza Que o Senhor Nos acompanhe Que o Senhor Nos abençoe Que tenhamos Coragem De abrir A nossa vida Abrir o nosso coração E abandonar Desistir Jogar fora Tudo aquilo Que não me serve Mais E me faz Desistir Dos meus sonhos Eu creio Senhor Que depois Desta pregação Muitas vidas Começarão De outra maneira Com outra Com outra Intensidade Com outro brilho Aquilo que escutamos Que tenhamos Força Para praticar Louvado Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E quem deseja De coração Ser uma nova criatura Em Cristo Senhor Aplauda A pregação De hoje E o versículo Da escritura Aplausos Aplausos